Eu sou doida por aquele cara, Aninha. Só de pensar naquele gato, eu já fico toda arrepiada. E daí que ele é mais velho? A diferença de idade não tem problema nenhum pro grande amor. Eu não sei se ele gosta de mim assim. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Você quer que eu faça o quê? Que eu levante no meio da aula de inglês e fale Teacher, do you love me? Isso não rola, né, Aninha? Só que eu acho que ele tá caidão por mim, sabe? Só o jeito que ele fala comigo, o jeito que ele olha. Se você visse, você ia ter a certeza. Eu duvido que ele fale do mesmo jeito com você assim. The book in the table, igual ele fala comigo. Ai, ele é muito lindo, sério. Quando eu tô com você ou com alguma outra amiga minha, eu me sinto até super segura, descontraída, mas quando ele entra dentro da sala, acaba tudo. Eu começo a ficar vermelha, suar, ficar nervosa. Começo a dar um nó aqui na garganta que parece que vou ter um treco. E quando ele me pergunta alguma coisa, Aí atira e queda, eu começo a gaguejar. Mas e se eu escrever uma cartinha? O que você acha? Uma cartinha de amor em inglês pra chamar atenção? Aí ele ia entrar na sala doido pra saber quem escreveu. Aí eu fingi que não sei de nada, que tava olhando pro nada, assim, pro infinito. Só que na esperança dele descobrir que sou eu. E aí E aí O que é isso?